É treta, colegas! É treta! Gente, domingou com muita fofoca pra vocês. De novo, ignorem o cenário, minha cara, porque como eu falei pra vocês, eu tô no meio de uma mudança. Hoje, amanhã, terça-feira, eu me mudo de vez, então vai ser uma loucura. Mas tamo aqui na fofoca, ninguém solta a mão de ninguém. Bora falar de Larissa Manoela, que parece que essa história, gente, olha, não vai acabar tão cedo. A mãe da Larissa Manoela deu uma entrevista hoje pro Domingo Legal. Aí, respondendo a entrevista que a Larissa deu no Fantástico, eu já vou contar pra vocês o que a mãe da Larissa falou. E hoje vai ao ar a parte 2 da entrevista da Larissa Manoela no Fantástico. Nem sabia que ia ter parte 2, gente. Pra mim, aquela entrevista que a Larissa deu era entrevista e acabou. Não, vai ter a parte 2 hoje. Então, olha, o negócio ainda vai feder muito. Mas falando em feder, El Fofoqueiro More dessa internet, Léo Dias soltou uma matéria que fedeu muito nessa internet, meu povo. E o cocô nem era rosa, só joguei. Gente do céu, eu fiquei completamente chocada. Na matéria do Léo Dias, ele fala que o pai da Larissa Manoela, o Gilberto, traía a mãe dela, a Silvana, com outras mulheres. Bancava essas mulheres. Inclusive, ele teria ficado aí com uma funcionária da Larissa. E detalhe, ele fazia tudo isso com o dinheiro da filha. Vamos ver a matéria do Léo Dias. Gasto extra-conjugal. Pai de Larissa Manoela gastava dinheiro com mulheres. Ô, gente, a menina trabalha desde os 4 anos de idade, né? Meio que perdeu a infância e a adolescência, porque a gente sabe que essas crianças que trabalham desde cedo fazem novela, não tem vida, né? Cara, fez filme, novela, teatro, show, tudo que é publicidade pro pai gastar com mulher. Meu Deus do céu, gente, olha. É, é tipo, surreal. Vamos ler, ó. As finanças de Larissa Manoela, administradas pelos pais, através da Dallari, que é a empresa, né, que os pais criaram junto com a Larissa, ficaram comprometidas em 2019, mesmo ano que Silvana descobriu que era traída com bastante frequência por Gilberto. A mãe de Larissa Manoela descobriu a infidelidade do marido através do aplicativo Waze na navegação por GPS, que foi crucial, pois apontou em qual motel Gilberto estava. Meu Deus. No meio disso, um outro choque foi saber quem era a amante. na ocasião, uma funcionária da Larissa. Gente, vocês têm noção que a pessoa trabalhava pra Larissa? Então, provavelmente, era uma menina próxima a Larissa, uma pessoa que a Larissa confiava que estava tendo relações com o pai dela. Gente, olha, é inacreditável. Um quebra-pau aconteceu naquele dia. Silvana quis a separação, tirou todos os cartões de crédito de Gilberto e tomou para si o controle de todo o patrimônio da filha. Por outros meios, Silvana ainda descobriu que o marido também bancava mulheres. Meu Deus. Para manter as aparências, eles optaram por continuar o casamento mesmo estremecido. Cara, se continuar com alguém por aparências... Meu Deus. Nossa reportagem ainda descobriu que, mesmo antes do ocorrido, quanto depois, Silvana e Gilberto trocaram de carro todo ano, até o momento que tudo veio à tona. A contabilidade que prestava serviços para Larissa Manoela foi quem chamou ela para contar que os pais estavam fazendo mal gestão de seu dinheiro. E aí o Léo Dias procurou a mãe e o pai da Larissa Manoela para falar sobre isso e eles não quiseram se pronunciar. Gente, muito pesado o que essa mina passa. Olha, chega a ser assustador, né? Estou muito curiosa para ver essa parte 2 na entrevista dela, né? Eu já vi que soltaram um trechinho falando que ela falou que os pais tiraram aí o plano de saúde dela, cortaram o plano de saúde da Lari. É uma loucura, gente, tudo isso. Agora vamos falar, então, da entrevista da mãe da Larissa Manoela para o Domingo Legal, que aconteceu hoje. Gente, eu queria muito jogar os vídeos para vocês aqui, igual eu faço no TikTok. Mas no YouTube, cara, é muito difícil trabalhar com o YouTube, porque a gente não pode passar nada de televisão que dá direitos autorais. O YouTube tinha que se modernizar, fazer que nem o TikTok, mas, enfim, não tem jeito. Aqui a gente luta, gente. Quem está aqui é porque ama, viu? Quem ainda está aqui é porque ama, porque o YouTube realmente é sacanagem. Mas vamos lá, gente. Eu vou contar para vocês, então, eu assisti a entrevista, né? E eu vou contar para vocês o que ela falou. Foi uma entrevista que ela deu para a Cris Flores e eu acho surreal como a Cris Flores defende a mãe da Larissa Manoela. Aliás, eu acho surreal como o Fofocalizando, né? Porque a Cris trabalha no Fofocalizando, defende a mãe da Larissa Manoela, como o Sônia Abrão. Esses programas defendem, né? Claro, eu sei que toda história tem dois lados. A gente tem que ouvir a história, né? A parte da mãe da Larissa. Mas a defesa, assim, é assustadora. Porque uma das coisas que a mãe da Larissa falou e foi o mais chocante para mim foi que ela não ia jogar provas quanto à filha porque ela iria acabar com a carreira da Larissa Manoela. Isso é pesado, gente. Ou seja, ela diz que tem provas aí que a Larissa está mentindo em tudo que falou e que se ela jogasse, ela acabaria com a carreira da Larissa. E aí, cara, desculpa, mas eu entendo. A Cris Flores falou que ela é mãe e que ela está pensando na filha e que ela não quer acabar com a filha. Eu vou acreditar em quem? Em quem jogou provas, que foi a Larissa. A Larissa jogou áudios, prints dos pais ou numa pessoa que fala que tem provas que acabaria com a carreira da filha mas não joga por amor. Gente, eu vou acreditar em quem mostra as provas, né? A gente tem que trabalhar com provas. Então, é meio complicado, né? E aí, a mãe da Larissa Manoela falou que a Larissa tinha um cartão black aí que era ilimitado, que ela poderia usar como que ela quisesse, um cartão de crédito, que ela poderia comprar o que ela quisesse. A mãe dela falou que a Larissa tem várias bolsas de grife, roupas, sapatos, coisas caríssimas, carros, que ela comprou aí com o dinheiro dela, com o cartão dela. Então, como que ela fala que ela não tem dinheiro pra, né, um milho na praia, por exemplo, que é uns 10 reais? Mas aí eu pergunto, a Larissa jogou o áudio, né, dela pedindo pro pai esses 10 reais pro milho na praia. Então, é muito complicado, gente. Mas a mãe dela fala que sim, ela tem esse cartão que ela tinha acesso ilimitado e que ela compara vai ir direto coisas de grife. Então, que tudo isso é uma grande mentira. A mãe da Larissa também leu uma carta que a Larissa escreveu pra ela falando que ela era a melhor mãe do mundo, agradecendo tudo que ela fez pela Lari, né, que ela sempre cuidou muito bem da Lari. Tipo, só elogiando a mãe. Só que essa carta é de 2014. 2014, gente, a Larissa era menor de idade, era uma criança, adolescente. Então, é complicado porque eu penso assim, cara, quando você é uma criança, você vai elogiar seus pais aquelas cartinhas de escola, sabe? Você vai falar que você é a melhor mãe do mundo, mas aí você cresce. E aí você começa a enxergar o que é certo e o que é errado. Você começa a ter discernimento do que é certo e do que é errado. Então, mostrar uma carta de 2014, gente, nós estamos em 2023. Eu sou burra, tá? 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2019, 2019. Nove anos atrás. A Lari tem 22 anos. 21, 20, 19, 18, 17, 16, 16, 15, 14, 13. Quando ela tinha 13 anos elogiando a mãe, 13 anos, você é totalmente, gente, é a tua cabeça, são seus pais. Você não consegue perceber o que eles fazem de errado. Então, pra mim, não fez sentido nenhum. A Silvana também chorou na entrevista, falando que a Cris Flores fazendo aquele, pra mim foi um drama, né? Eu cheguei aqui e eu vi você dobrando as roupas da Larissa. Falei, meu, o que que é isso? E aí, a Silvana chorou nessa hora falando que ela tava dobrando as coisas da Lari, porque a Lari pediu pra mãe mandar tudo de volta pra ela, as coisas dela, os pertences dela pro Rio de Janeiro, que é onde a Larissa tá morando agora, né? Então, a mãe dela falou que ela pediu as roupas, sapatos, as tais bolsas, né? Também pediu as bonecas de carrossel, as Barbies, enfim, pediu pra mãe mandar tudo, enviar tudo pra ela o que era dela e aí a mãe dela cai no choro e fala que quer muito se reconciliar com a filha, que quer muito ficar bem com a filha e ela também fala do noivo da Larissa, do André, meio que ela bota a culpa aí do que tá acontecendo no André, que ela fala que ela tem uma intuição de mãe que não é coisa boa, mas que a Larissa não escutou ela e que a Larissa falou que tava apaixonada e que assim como a mãe dela tomou uma decisão, né? Quando ficou com o pai dela, ela ia ficar com o André e aí ela explica aquilo de título de mãe, né? Aquele áudio que viralizou, né? Que ela fala que ela só seria a mãe da Larissa no título, ela fala que é por isso, porque ela tava sendo mãe alertando a Larissa, abrindo os olhos da Larissa com relação a André e a Larissa não estava querendo mais escutar ela e ouvir os conselhos dela. Basicamente foi isso a entrevista, gente. Vamos ver aí como vai ser a sua parte 2 na entrevista com a Lari hoje no Fantástico. O que vocês acharam de tudo que eu contei? Comenta aqui embaixo. Vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre pra comentar tudo que vocês quiserem. Então bora comentar aqui embaixo. E é isso, meus amores. Eu vejo vocês mais tarde. Assim que tiver treta eu tô aparecendo. Beijo, beijo, beijo. Amo muito, muito, muito vocês e fãs.